Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo a corredinha Optimus Prime Com a presença ilustre do meu parceiro Michael Kod Fala aí Michael Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA V Online pra vocês E hoje galera trazendo aí mais uma corridinha aqui do PS4 Com o meu brother Dato Fala aí Dato Fala galera, fala Michael Vamo que vamo que o show não pode parar moleque Mano, tá dando umas bugadas né Michael? Os caras conseguem sair antes né? É Vamo que vamo porque essa corrida é... Pica moleque É pica É pica É pica Opa, já ficou pra trás ali Foi tu que ficou pra trás? Não, não, eu sou o... O cara que tá em segundo lugar Tava Ah, eu sou o cara que tá em... Ah, eu tô em terceiro Ah, mentira Ficou 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 pra trás Ah não Vai diabo Fui querer fazer a curva muito... Muito lindamente né? Muito fechadinha Muito fechadinha Lindamente ali Mas não consegui Mas não tem problema não Que a gente consegue buscar os caras aqui Ó, tem todo um aparato aqui Tem toda uma aparato muito foda Ah, o carinha pulou Errou O cara... O cara desneiou a rampa ali Vai, 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 vai Estou em sexto já Um errinho que você tem Caralho, velho Tá Nossa, velho Um errinho que você dá o bagulho já Um errinho que você dá você dança, velho Eu estou aqui vendo o Michael ali Eu tô em... Sei lá quanto eu tô em terceiro, né velho? Só não atualizou ainda, mas eu tô em terceiro Opa Eu tô na bota aqui dos meninos Opa, os carinha passou direto ali Vamos lá, vamos lá Acelera forte Nossa Continua me mantendo em quinto aqui Vai, vai Ah, não Filha da puta, velho Eu tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Olha onde eu caí, maluco Você conseguiu cair sozinho, velho O bagulho todo Caralho Estou em terceira, mente em terceira aqui Eu caí todo zoado ali Eu fui pra sétimo, mano Eu caí todo zoadão ali Boa Pra variar Continua em terceiro aqui Ips na primeira Acho que agora eu vou de segunda Acho que eu vou de segunda, hã? 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 Tá aqui, cara Eu caí errado Já estou em terceiro, velho Não acredito E agora? Hã? Vai, 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 vai Nossa senhora Boa Não olha Não olha Meu Deus Estou em quarto já, velho Que lixo Sexto já, mano O Zenturo não fez a parada, velho Não fez? Mano, eu estava ali em primeiro lindamente, velho Caí errado, tiozão Se eu caí errado já era Estou em quinto aqui Disputando posição com dois Já vou cair pra terceira Se eu passar aqui lindamente Então vamos lá Empirando Empirando a bundinha Empirando a bundinha Boa Agora fez Agora fez Que burra Lelec, lelec, lelec Vai que a gente está em quinto aqui, mano Caralho Tem dois caboclo aqui Na minha frente coladinho comigo Tu botou duas voltas Ainda bem, velho Vai dar pra recuperar aqui Porque Uh, terceiro lindamente Fiz a curva agora perfeitamente linda Ixi, maria Os caras estão muito longe Eu não pego o primeiro e o segundo nunca Nunca Os caras estão lá na casa do caixa prego já Eu fiz o All Ride Tudo bonitinho lá O Optimus Prime Só que aí na hora de cair Você está ligado Quando você cai dentro da água Tipo lá embaixo Lá no fosso Foi o que aconteceu comigo Cai no fosso Eu já não fiz, cara Cai no fosso O carro não fez Cai no fosso Tem um barulho aqui Gustavo Biscoitinho, velho Que porra é essa, velho É o Biscoitinho Você gosta de não? Eu não É o menino que você coloca o copo de leite Ele molha o biscoito Ah, não está acreditando Que eu fiz isso não Não está acreditando Que eu fiz isso não, cara Você perdeu de novo Porra Fez merda de novo Esqueci Esqueci o checkpoint Ainda bem que tem um cara Que está bem pior que eu, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá que eu estou em terceiro Aqui no bagulho Terceiro E os caras já vão terminar ali Os caras já vão terminar ali Então vamos lá Tio Dato Vamos lá Já estão lá Já estão lá Fazendo o Optimus Prime Olha lá Já estão rodeando Já estão rodando Rodando mais do que o pirulito Na boca de mangueira Olha lá Está acelerando muito forte Os caras já estão lá fazendo Já, mano Os caras já estão lá fazendo Caralho, mas o último Está muito no último, velho Está ligado? Nossa senhora O que eu fiz? Mentira que eu vou travar aqui Sai daí, diabo Vai, 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 moleque Vai, moleque Nossa, já perdi uma posição Caralho, mano Vai Estou em quarto Estou em quarto Estou em quarto Vamos lá Cara, eu não estou vendo Ah, o cara rodou Igual eu rodei na última Acelera, acelera Acelera, tio Dato Partiu, partiu Acelera, partiu Partiu, partiu Partiu Vamos terminar em quarto mesmo, mano Com dois vacilos Eu perdi a corrida inteira Quando terminou O segundo terminou Terceiro terminou E o tio Dato é quarto, moleque Por um vacilo Que não foi meu, velho Um vacilo que não foi meu Então é isso Se você gostou Nesse caso Deixar o seu like Seu favorito Se gostou mais ainda Favorito esse vídeo Não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Vamos lá, Mike Vamos acompanhar o Mike Antes das considerações finais Vamos Vamos Não estou acreditando Como é que eu errei isso aqui Não estou acreditando Que eu errei isso aqui Maluco Olha lá, Madruga E o Madruga vai tomar Não, Madruga termina Eu ia falar O Madruga vai tomar Então é isso Gostando Deixa aquele like favorito Pode dar uma avaliação De divulgação Se você gostou mais ainda Favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente Todas as nossas redes sociais Estarão aí nas descrições Então é isso Deixar o meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Falou, Michael